Olá Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Após a aprovação e promulgação da proposta de emenda constitucional emergencial que garante recursos para o pagamento do auxílio emergencial, agora a equipe econômica do governo federal já trabalha na medida provisória para garantir a distribuição desse recurso e do pagamento do benefício. A previsão é de que os beneficiários do Bolsa Família comecem a receber a partir do próximo dia 16 de abril. Já os demais cadastrados no Cadastro Único ainda não tem data definida, mas essa data vai ser exposta dentro da medida provisória a ser entregue ao Congresso Nacional. Quem falou sobre o pagamento desse auxílio emergencial foi o senador paraibano veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado da República. Ele falou sobre a importância do pagamento do auxílio, mas alertou sobre o valor muito baixo em detrimento aos aumentos que estão cada vez maiores em setores como medicamentos e combustíveis. Nós não apenas temos aumentos sucessivos e inaceitáveis dos combustíveis que terminam pressionando os outros artigos de consumo básico, mas a gente tem visto os 5% para o aumento de medicamentos, a cesta básica e os alimentos primordiais para a população mais carente também crescendo substancialmente. Então, esse valor é um valor pequeno de auxílio. Eu sou da opinião de que o governo não poderia ter permitido a interrupção no mês de dezembro. Não era para ter havido essa interrupção. Foi feita essa paralisação. E o pior, quando você retorna, retorna com R$ 250,00, que é um valor ínfimo, irrisório. Se nós fizermos uma comparação entre o valor de compra, o poder de compra de R$ 250,00, significará dois botijões de gás a um preço de R$ 90,00, com meia cesta básica. Isso não é absolutamente nada para uma família. Veneziano também tem trabalhado e participado de debates em relação ao aumento dos medicamentos em todo o Brasil. A grande preocupação é que isso não afete a população que tanto precisa dos medicamentos nesse momento de crise sanitária no país. Rejane.